Pensando de uma forma objetiva, se nós tivéssemos que quantificar ou qualificar objetivamente a sua atuação na advocacia hoje, considerando o mestrado, como você diria que é a sua atuação? A minha atuação hoje, considerando o mestrado, Rafael, ela é melhor, ela é mais tranquila, eu trabalho menos e ganho mais, efetivamente. Por quê? Porque é um processo em que você o conduz para o consensual, ele tem um trâmite mais rápido, é óbvio. Eu posso dizer em números, em Belo Horizonte, um processo que se resolve consensualmente, eu consigo fazer, eu consigo, digamos assim, eu tenho esses números, quando eu vou tratar com o cliente, ele se resolve dentro do, entre o contato com o cliente e uma sentença de homologação de um acordo, e no máximo 30 dias. Ou seja, eu trabalho bem menos. O litígio, três anos, já tive uma sentença poucos dias, que é um processo que começou em 2021. Então, assim, é muito desgastante. Então, a minha atuação, ela é muito mais tranquila, muito mais calma, é menos, é menos desgastante aquela lida com o cliente. O cliente cobrando, porque o litígio, ele traz a insatisfação do cliente, porque ele não entende que o judiciário tem os seus limites. Nós temos um judiciário sobrecarregado, não é que o juiz seja incompetente, não é que o serventuário seja. Hoje, os métodos adequados de resolução de conflitos, eles vêm exatamente para isso, para um dos vieses, exatamente esse, é auxiliar que se busque uma outra porta, multiportas, né, a justiça multiportas. É o que? É buscar uma outra solução para aquele conflito que não precisa ser o judiciário. E as tratativas, as conversações a respeito desse, dentro da matéria de resolução de conflitos, é não se dizer, ah, esses métodos, eles são para desafogar o judiciário. Tem sempre essa discussão, não se diga isso, não se criou essas teorias para isso. Mas a busca é que se entenda que hoje o judiciário, devido ao livre acesso à justiça, à globalização, todo mundo conhece, todo mundo ouve, todo mundo quer e busca, mas o judiciário não é o melhor caminho hoje. Isso é fato. O judiciário não comporta, ele não evoluiu. Após a pandemia, o judiciário, em que pese nós termos videoconferência, nós termos vários acessos, o judiciário não tem material humano para atender a quantidade de demandas que chegam lá. Infelizmente, é a realidade. E não é por isso que as pessoas não possam procurar o judiciário. É porque nós temos meios de resolver os conflitos de forma mais célere, mais justa e, principalmente, as pessoas têm que entender. Um juiz nunca vai decidir aquilo que é melhor para você, se você sentar e conversar. Ele vai decidir de acordo com as provas, de acordo com a lei. Então, é nesse sentido que eu posso dizer para você como é minha advocacia hoje. Ela é mais feliz, porque eu consigo trazer para o cliente uma resposta que ele vai deitar na cama dele e pode ser que não seja tudo o que ele queria, mas foi o melhor que eu poderia fazer. Porque eu lido com sentimentos, Rafael. Eu lido com filhos, eu lido com casais. Então, tê-los litigando é muito doloroso. E quando eu os vejo com a perspectiva de ter um relacionamento, cada um seguindo o seu caminho, porque isso, casamento é um contrato, união-estado é um contrato. Mas cada um seguindo o seu caminho. E quando tem filhos, principalmente, que isso é uma situação que me preocupa muito. Podendo manter uma convivência mais amena que seja, porque o ideal é que fossem pessoas adultas, se tivessem uma convivência como amigos. Porque um dia você foi casado, você viveu coisas boas, você teve uma união-estado. Você não pode dizer que foi tudo ruim, mas que se fossem amigos e se tratassem como, ou ao menos, conhecidos. Mas se não puder, nada disso a menos. Uma situação amena, uma relação civilizada, pacífica. E levassem aquilo adiante. Quando eu consigo isso, eu fico muito feliz. Então, a minha advocacia hoje, ela me faz feliz. Dentro do que eu aprendi no meu mestrado, com as técnicas, com os vieses todos da resolução de conflitos. Isso eu posso dizer para você com toda certeza. Excelente exposição. É muito interessante ver como, de fato, reverbera na sua fala e na sua felicidade, na sua expressão corporal. Isso não tem preço. É para além das palavras. É sentir realmente que faz a diferença. Parabéns. Sigo muito feliz por isso. Parabéns. 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 Parabéns.